A Comissão de Direitos Humanos da OAB vai acompanhar as investigações sobre a abordagem policial em Piaçabuçu, onde exatamente os militares foram flagrados agredindo covardemente, não tem outra palavra, esses dois homens. Vamos voltar ao vivo com Bruno Protássio, que vai nos trazer exatamente mais detalhes sobre esse caso. Fala, Prota, é com você. Fala, Tiago, o vídeo ganhou muita repercussão e é claro que chegou também a Comissão de Direitos Humanos da OAB em Alagoas e a comissão já confirmou que vai também acompanhar as investigações e que vai encaminhar ofícios para o comando da Polícia Militar, também para a Secretaria de Segurança Pública e para o Ministério Público Estadual para colher o máximo de informações e esclarecimentos sobre a abordagem e o excesso dos militares que agrediram estes dois homens na zona rural do município de Piaçabuçu. A OAB também confirmou que vai encaminhar o caso para o CONSEG, que é o Conselho Estadual de Segurança, e vai buscar os esclarecimentos possíveis, assim como foi confirmado também pelo Ministério Público. Então a OAB vai buscar os esclarecimentos sobre esta abordagem. Tiago.